Fala pessoal, tudo beleza? Hoje eu estou trazendo aqui o tutorial do helicóptero Eu já gravei um tutorial desse movimento, é bem antigo Estou trazendo nesse formato simplificado aqui para vocês Conseguirem entender e estar treinando sem muita dificuldade Vou pedir para você se inscrever aí no início, já logo do vídeo Dá para ajudar a gente a chegar pelo menos em mil inscritos esse ano É bem pouco Espero que você tenha deixado o like Comentar aqui embaixo sugestões para novos vídeos E se esse vídeo te ajudou ou não, beleza? O primeiro passo vai ser o AU ou a estrela É um movimento bem tranquilo Treina ele direitinho porque ele é a entrada do teu helicóptero O próximo movimento Depois de treinar a estrela, claro Vai ser a reversão A gente tem que tutorial aqui no canal Se você ainda não sabe fazer esse movimento Ele vai te ajudar muito na subida do teu helicóptero, tá? Ele é um dos movimentos mais importantes O próximo passo vai fazer a entrada do helicóptero É um passo bem fácil Vai iniciar no AU A perna que sai passa na frente do rosto Você vai fazer o giro ali das pernas no helicóptero, tá? Olha lá, a primeira perna que sai é que vai passar na frente do rosto Passou na frente do rosto, cruzou, vai cair ali na negativa Esse passo é tranquilo, a gente geralmente cai Agora que vem a parte mais importante que é a subida A subida nada mais é do que a junção da estrela com o Amazonas Vai entrar na estrela, vai passar a perna por cima e subir no Amazonas, tá certo? A gente faz esse passo como AU Amazonas Fez a estrela, a perna passou por cima Esse passo é o mais importante porque ele é a subida Muita gente faz só o giro e não consegue subir o helicóptero por causa desse passo Então vai entrar na estrela Girar, a perna vai passar e você vai cair no Amazonas Agora é só você juntar esse passo Com o primeiro giro que eu mostrei do helicóptero Que você cai na negativa, tá certo? Novamente Treina muito esse passo porque Se você dominar isso, teu helicóptero vai sair fácil, fácil Tranquilo? Novamente, ó Fez o AU, passou a perna por cima no Amazonas Daí pra frente você vai fazer aquele passo que a gente já mostrou A perna vai passar pela frente do rosto Vai emendar com o AU Amazonas Passou pela frente do rosto, subiu É bem fácil, galera É só você ter foco, treinar devagarzinho E entender como o movimento começa E como ele termina Começou a tocar uma música aqui alta do vizinho Tá atrapalhando o vídeo, mas acho que todo mundo vai entender Foi mal aí, não posso estar parando o pessoal aqui do lado, né? Bom, mas, enfim, o movimento é só esse Ele é bem tranquilo Treina com atenção, com cuidado, sem pressa Que você vai conseguir desenvolver, tá? Só pra manter o foco naquilo que você quer e que você consegue, beleza? Galera, espero ter ajudado vocês Vou estar trazendo outro tutorial e outro vídeo Mantendo aquela saga que eu postei no último vídeo aí A saga do sofrimento Se inscreve no canal pra estar ajudando a gente Deixa o like Compartilha esse vídeo com outros amigos de vocês Tranquilo? E é isso aí, galera Um forte abraço Fiquem com Deus E valeu Fui 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 Legenda Adriana Zanotto